Bom, é um prazer estar de volta no nosso Inovação em Ação, hoje recebendo uma das nossas colegas, uma das nossas pesquisadoras, que está trabalhando num projeto bem interessante sobre hackathons. Estou recebendo aqui hoje a Luana Lott, que é a nossa pesquisadora, ela que está concluindo um mestrado em Inovação pela Universidade Federal de Minas Gerais e que nos últimos meses conduziu um estudo bem interessante sobre hackathons coordenado por grandes organizações. Então, Luana, é um prazer tê-la conosco, prazer tê-la como pesquisadora do Núcleo de Inovação. Por que uma empresa deve considerar a possibilidade de fazer um hackathons? E o que você considera que não pode faltar no processo do hackathons? E, finalmente, uma pergunta muito importante, que todo mundo nos pergunta, né? Que resultados esperar? Por que fazer um hackathons? Como fazê-lo e que resultados esperar? Bom, em primeiro lugar, por que fazer um hackathons? Um hackathons é uma maratona de programação intensiva, durante, geralmente, 36 horas, no qual as pessoas vão estar ali programando e desenvolvendo soluções para as grandes empresas. Para as grandes empresas, isso é interessante, porque permite que ela trabalhe numa inovação ao ritmo de uma startup. Então, às vezes, a empresa já está muito enrijecida na cultura de inovação e, com o hackathon, ela consegue isso. Então, o hackathon, ele se configura como uma iniciativa de inovação aberta, porque permite que a empresa, ela traga pessoas de fora, e essas pessoas de fora vão trazer uma visão que não é enviesada. Que, geralmente, as pessoas que estão dentro da empresa ali, elas já estão, já tendem a solucionar o problema das mesmas maneiras. E as pessoas de fora podem estar contribuindo e enriquecendo o processo. Sua segunda pergunta foi... Como? O que deve ter no processo do hackathon? Que cuidados tomar no processo? Bom, a grande empresa, quando ela está organizando, ela tem que ter a metodologia, que é muito importante, que foi no caso que a gente estudou. E, hoje em dia, tem empresas que fornecem plataformas para a empresa grande poder fazer uma gestão do hackathon. Então, ela vai fornecer a plataforma tecnológica, que vai gerenciar o cadastro dos perfis. Ali, quando os participantes estiverem na programação, a empresa pode recorrer a essa empresa parceira para ter acesso a esses dados e, no final, para gerenciar a votação, a premiação e tudo mais. E, quanto à metodologia, muitas grandes empresas, elas fazem parcerias com outras empresas de inovação que trazem uma metodologia para o processo. Então, no caso que a gente estudou, foi uma metodologia de design. Então, em quatro etapas e, no final, a metodologia permite que as pessoas entreguem um resultado. Então, tem diversas dinâmicas e, aí, essa empresa parceira vai conduzindo esse processo de inovação com base em vários exercícios nos grupos. Então, assim, o que eu sei sobre esse problema? O que eu não sei, mas gostaria de saber? Quem pode me ajudar para eu saber mais sobre esse problema? Esse é um exemplo de uma dinâmica conduzida. Então, as pessoas também que estão ali conduzindo o hackathon têm que ter aquele jogo de cintura para lidar com os participantes, com aquela energia e tudo mais. Então, ter essa condução é muito importante. Além da empresa demonstrar o apoio que ela tem também, que ela está dando ali para os participantes. E que resultados que ela pode esperar? Eu acho que, em primeiro lugar, é o aprendizado. Então, uma empresa grande que organiza um hackathon, ela está ali testando esse novo modelo de inovação aberta e vendo se ele funciona. Então, como ainda é um fenômeno recente, principalmente para as grandes empresas, então, muitas delas estão vendo se aquilo ali, será que podemos pegar essas ideias e implementar? Será que esse hackathon pode ser a base para um hackathon interno ou para um hackathon mesclado? Isso é um resultado aprendizado. O segundo resultado é uma espécie de choque de cultura. Então, quando se organiza um hackathon e se as pessoas da empresa vão lá para acompanhar, elas geralmente ficam muito impressionadas com a velocidade da metodologia do pessoal lá programando, dando ideias. E isso pode deixar as pessoas inspiradas quando elas voltam para a empresa a abraçar esse mindset que é mais favorável à inovação, que é mais favorável à falha e tudo mais. Tem empresas que elas já estão incorporando as soluções implementadas no hackathon. que é o caso da Uber, que abre para o público externo. O Facebook, que organiza hackathons internos, que já é uma tradição na empresa. No Brasil tem a Natura também, que desenvolveu uma solução de sabonetes customizáveis, que foi uma ideia que veio de um hackathon que ela organizou em 2014. Então, esses são os principais resultados. Quando que a empresa deveria evitar fazer um hackathon? Que tipo de situação você acredita que um hackathon não seria uma solução para ela? Eu acredito que a empresa, ela deve evitar se tem muita resistência ao formato ou se ela não está muito segura em como conduzir. Porque é um público bem diferenciado. O pessoal... Deu para perceber, assim, no hackathon do grupo Águia Branca que a gente participou, deu para perceber que eles ficaram bem... Não é chocados, mas é quase isso. Com o pessoal lá de bermuda, tatuagem e tudo mais. Então, assim, às vezes a empresa, as pessoas da empresa podem ficar desconfortáveis com essa dinâmica, com a energia do pessoal. E isso pode, às vezes, gerar até uma maior resistência das pessoas de dentro da empresa. Eu acredito que esse é o principal fator. É uma solução de inovação que pode gerar impactos, como você deu bons exemplos. Mas ele pode também criar, talvez, uma resistência a mudanças tão rápidas. Sim, sim. Então, isso tem que ser tratado na empresa para não virar um choque cultural dentro da empresa. Sim. Até nesse que a gente participou, dentro da empresa teve uma discussão sobre esse hackathon. Apesar dele ter acontecido rápido, o planejamento durou mais ou menos três meses. Mas não foi antes de ter muita discussão entre o gerente de inovação, o especialista de inovação, o presidente da empresa também. Então, que inclusive é muito importante também, porque o presidente estava num movimento de trazer a inovação. Era uma empresa que já era inovadora. E, de uns anos para cá, começou um movimento mais intenso. Então, por mais que tenha acontecido o primeiro hackathon do Estado do Espírito Santo, já era de uns quatro anos para cá que a empresa estava fazendo esses esforços. Então, já era uma conversa que já estava acontecendo. Luana, muito obrigado. A gente vai ter os artigos publicados, coordenados pela Luana, sobre o tema hackathon. E ele vai ser distribuído no site do Núcleo, na revista DOM. Então, com certeza, a gente ainda vai aprender muito com essa sua pesquisa, com essa sua experiência. Muito obrigado. Muita sorte para você na nova carreira de mestre em inovação. Foi um prazer ter ela conosco ao longo desses anos. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.